Bom dia a todos, nesta quarta-feira a presidenta Dilma Rousseff lança às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto o Plano Nacional de Defesa Agropecuária. Entre outros objetivos, o plano pretende reestruturar laboratórios de análise de doenças e pragas para fortalecer a defesa agropecuária no Brasil. Às 17 horas, a presidenta Dilma Rousseff vai receber o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. E hoje de manhã aqui em Brasília, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, realiza uma audiência pública para discutir a proposta de resolução para os rótulos de alimentos que podem provocar alergias e reações graves, como choque anafilático, que pode ser fatal. Esta proposta de resolução já passou por consulta pública em 2014. Daniela Almeida, direto do Planalto.